Espera, 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 espera. Olha, e o Manel? Estas queridezas, como é que estão o Manoel e o Sebastião? Olha, estão muito lindos, porém, as coisas não andam fáceis lá em casa. Eles estão sempre em guerra, sempre, sempre, sempre. Estou honestamente a aceitar a dica de parentalidade negativa, porque a expositiva eu já esgotei. Portanto, agora, se alguém tiver aí, não sei, sugestões, como lidar com irmãos que se engalfinham de manhã à noite, eu aceito. E o fim de semana passado foi mais um desses fins de semana em que as pessoas estavam a chover, estavam enfiados em casa e eles pegam-se por tudo e por nada. É um dedo mindinho que toca num joelho, é um não sei o quê, ele é que começou... Bem, na décima sétima, enfim, bulha do dia, eles começam... Porque ele não fez não sei o quê? E ele é que me fez não sei o quê mais. E eu disse, o que é que se passa aqui? Ele bateu-me, não, não, ele é que começou primeiro. Não, não, mas ele fez-me não sei o quê mais. Então, mas o que é que não sei o quê? E tu chamaste-me estressada e eu assim, mas o que é que, calma, respira em fundo, o que é que se passa aqui? Ele bateu-me, mas ele chamou-me, ele chamou-me cabeça de cartaz. E eu naquele momento que já estava furiosa, furiosa com aquilo, não consegui não me rir muito, porque, pá, cabeça de cartaz é o melhor insulto. É o melhor, é porque ao mesmo tempo é o elogio, não é? Exato, quer dizer, vais tocar no palco principal, mas, enfim, isso não apaga, é cansativo. Claro, mas eu não queria dizer com cabeça de cartaz. Não sei bem, ou então se calhar que tens uma cabeça quadrada, não sei, é um cartaz. Mas vocês não acham que mediava muito bem um conflito internacional? Uma mãe que tem vários filhos, vários irmãos. Não tenho dúvidas. Está preparada para tudo. Não tenho dúvidas. É mandá-la já para zonas de conflito. Claro que sim. Como está o Xavier e o Nicolau, Joana? Estão bem, há só o problema de estarem em casa, mas tirando isso estão bem. Estão de férias, não é? Estão de férias, férias forçadas. São contra a minha vontade, mas pronto, a escola assim decidiu. Bom, segunda-feira voltam até lá. Houve aqui festas de Halloween e tal, e tivemos a oportunidade de falar sobre o medo. Portanto, no fundo, o que eu trago aqui são duas lições muito curtinhas sobre palavras homófonas. Lembram-se disso? São palavras que são igual. Exatamente, mas querem dizer coisas diferentes. Exatamente. E eu, às tantas, estava a dizer ao Xavier... E quando és contra, és homofónico. Claro, que fica-te muito mal, porque isso é uma coisa muito feia. Estava a explicar ao Xavier que às vezes temos que superar os nossos medos. E ele ficou a olhar para mim alguns segundos em silêncio e perguntou-me, mas superar como? Assim? Eu, não, não. Ah, superar! Não, Xavier. Superar. E ele, o que é isso? E eu, ultrapassar, passar por cima dos medos. E ele, ah, ok. Se bem que superar tinha o mesmo efeito, se conseguir superar com força... Era ótimo. Mandas embora? O medo vai para hoje. E o medo ia embora. Ontem também, e também a ver com o medo. Aparece-me na sala a correr o Nico, muito assustado, a chorar, a dizer... Eu estava ali sozinha e tive medo. E eu, mas medo de quê? E ele, do barulho. E então, o que é que acontece? Há obras por baixo da nossa casa, obras sem fim, e que fazem, de facto, muito barulho. E ele tem medo de barulho, ainda está nessa fase. E eu expliquei-lhe muito devagar... Nicolau, isto, não tenhas medo. Isto é o barulho das obras. E ele, sim, sim, eu sei, das abóbras. Das abóbras. Ah, ai, estou querido. Que é uma coisa da Halloween. Este barulho, esta coisa, um barulho de morte, realmente. Que são abóbras lá em baixo. É o homem das abóbras. São abóbras gigantes. Que eles estão ali... As cavacaram. Olha, enquanto vocês... Tu, Inês, resolvias conflitos monumentais na tua casa, e tu fazias com que os teus filhos deixassem de ter medo. Eu tenho-me divertido muito com o meu filho, com um programa de computador, em que fazemos um concurso, ver quem é que escreve mais rápido ao teclado. Vocês já viram a idade desta criança? Já jogamos a isso. E tenho passado belíssimas horas a fazer isto. E quem é que ganha? Eu escrevo muito rápido ao computador, sem ver. Olha, é um dos poucos talentos que tenho, que é escrever ao teclado rápido e sem ver. E achei, eu vou limpar isto tudo. Ele tem 14 anos. E não é que ele me ganha sempre. E é frustrante. Chama-se um programa de... É um jogo que existe. Ah, eu achava que vocês abriam um single word. Não. Filiam para lá escrever coisas. Não. Utilizamos uma aplicação que se chama Fast Fingers. Dedos rápidos. E aparece uma frase e nós temos que copiar o mais rápido possível. Assim que te enganas, aquilo volta para trás. Perdes. E a rapidez do Pedro... Descrever bem. Bem, claro. Ou seja, não te podes enganar em nenhuma letra. Nenhuma. Assim que te enganas, já perdeste. E o Pedro de uma velocidade estonteante. E eu prometi que dizia na rádio... Que ele é o campeão. Que ele é o campeão. Descrever rápido. Pelo menos na minha casa. Sabes que isso faz-me lembrar uma fase muito específica da minha vida. E ontem perguntavas tu, Inês, aqui. Pessoas que não sabem andar de bicicleta. O que é que fizeram na infância? Ora, eu ali pelo meu 6, de 7 e 1 ano, passava horas num canal de Mirk. Lembram-se do Mirk? Claro. Que se chamava Scramble. E era precisamente isso. Aparecia uma palavra. E nós tínhamos todos que escrevê-la super rápido. Ah, eu lembro-me disso. A ver quem ganhava. E eu na altura era uma espécie de Pedro. Eu era muito forte no Scramble. Sim, sim. Portanto, estou muito interessada nesse jogo. Ah, já te vou mostrar. Eu tinha apagado completamente essa memória da minha cabeça. Passava horas ali. O Scramble era ótimo. Portanto, o OP, que era assim a pessoa... Era o dono. Era o senhorio do canal. Escrevia uma palavra, imagina. E vocês... Era muito chique. Bem, que espetacular. Então, para quem quer experimentar, chama-se Fast Fingers. Dedos rápidos. Dedos rápidos. E pode experimentar. 6 minutos para as 8. E gostas de treinar para lhe ganhar. Sim, mas sabes que eu tenho um bocadinho de pena de ganhar também. Ainda padeço disso. Não tenhas, não tenho. É 14. Tem 14. Vale um bigode. Tchau, Tchau, Tchau.